Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês. Hoje eu vou fazer um estrogonofe. Eu vou usar os temperos que eu tenho em casa, né? Tem tempero baiano, tem açafrão, tem chinchurre, tem colorau, sal, tem aqui alho, cebola e um cheiro verde. A carne, pessoal, eu não sei se tem uma carne certa para fazer estrogonofe, né? Para mim a carne certa é que eu tenho em casa, é a carne que eu consigo comprar. Aqui, ó, eu tenho acém. Acém, fazendo ele bem cozido, bem temperadinho, fica uma delícia. Eu já fiz estrogonofe com acém. Porque as pessoas falam que tem a carne certa para estrogonofe, né? Mas a carne certa é aquela que cabe no meu bolso onde eu consigo comprar. E fica gostoso, pessoal. E aqui, para o molho branco, eu vou usar farinha de trigo, leite e o creme de leite e um pouquinho de sal. Eu vou começar, vou temperar essa carne com todos esses temperos aqui. Quando estiver cozida, eu vou fazer o molho branco e vou misturar. Ah, pessoal, eu esqueci de pegar o cogumelo. Eu vou colocar o cogumelo também, tá? Quando o molho branco estiver prontinho, eu volto e mostro para vocês. Aqui, ó, peguei o cogumelo. Eu tenho esquecido de pegar o cogumelo. Agora eu vou colocar a carne no fogo com os temperos, tudinho. Daqui a pouco eu mostro para vocês. O molho branco está quase pronto, pessoal. Ó, aqui, ó, sei que todos vocês sabem fazer o molho branco. Depois eu coloco a margarina para derreter. Quando a margarina derrete, aí eu coloco uma colher bem cheia de farinha de trigo. Continuo mexendo. Depois coloco o leite e continuo mexendo. Quando está prontinho, eu apago o fogo, coloquei uma caixinha de creme de leite. E aqui, já botei os cogumelos, ó. Agora eu vou jogar o molho branco aqui. O cogumelo está prontinho, a carne já está cozida. Agora eu vou jogar o molho branco. Agora, vamos para o ketchup, para dar aquele sabor especial. E a mostarda. Agora vamos fazer o acabamento final, pessoal. Dá um cheirinho. Isso aqui é tudo de bom, gente. Estrogonofe de carne. Agora, ferver mais uns 5 minutinhos e já está pronto. Esqueci de ter colocado na mesa lá para mostrar para vocês o ketchup e a mostarda. É o que dá esse cheirinho especial. Prontinho, pessoal. Olha aqui, os trogonofe de carne. Olha que delícia, gente. Com os cogumelos, o arroz feito com açafrão, que eu amo. É muito gostoso. E aqui está o suco de maracujá. Suco natural de maracujá. Agora é só jantar, pessoal. Tá bom? Se vocês gostaram de estrogonofe de carne, deixe aqui no comentário, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!